Quinta Semana Acadêmica da UFIS. Autonomia, diálogo e integração na educação superior. É a primeira vez que Beatriz Abelo participa da feira de estágios. A estudante do segundo período de Ciências Biológicas da UFIS acredita que o contato com o mercado de trabalho durante a graduação é essencial para uma carreira de sucesso. Eu estou buscando uma oportunidade de estágio. Nunca fiz estágio. Eu fui PIBIC Júnior e agora estou sendo PIBID, mas estou procurando uma vaga prestágio para complementar o meu currículo, aprender um pouco mais sobre como conseguir um emprego, sobre como funcionam as vagas de emprego, dependendo do curso, onde que eu posso me encaixar e também ir conhecendo um pouco da realidade que eu vou enfrentar quando eu estiver formada. Com o objetivo de auxiliar estudantes como Beatriz, a Universidade Federal de Sergipe realiza a segunda edição da feira de estágios durante a semana acadêmica e cultural. A feira de estágios é um espaço interativo visando promover a interação dos alunos com as instituições parceiras da UFIS na concessão de estágio. São mais de 23 estandes de empresas e órgãos conveniados à central de estágios da UFIS, que oferecem serviços de entrega de currículo, emissão de carteira de trabalho, identidade e certidão de nascimento. É uma oportunidade do estudante se conectar com o mercado de trabalho. Para o coordenador de estágios do Instituto Evaldo Lodi, Muciano Neto, a feira aproxima os estudantes da futura área de trabalho. Essas feiras são de extrema importância porque é uma forma de identificar quais são as vagas e os custos que são mais pedidos na área de mercado de trabalho, na área de estágio, e tentar enquadrar seu perfil escolar nessas áreas. Além do Núcleo de Apoio ao Trabalho e da Secretaria de Segurança Pública, a feira de estágios contou com a parceria do Centro de Hemoterapia de Sergipe, Hemose, que realizou a captação de sangue e medula óssea. Amém.